Cantor gospel Leonidio Moreira Moisés que lamo a Deus E Deus lhe falou Ouça meu servo Eu sou o Senhor Sou o Deus de Abraão De Zé, de Jacó Sou o Deus que lhe chama Pra tirar o meu povo Das mãos de um faraó Em frente ao mar vermelho Moisés parou O cajado na mar O mar tocou O mar te abri Israel passou Do outro lado Miriam cantou Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Foi o Deus de Abraão Que nos libertou Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Foi o Deus de Moisés Que nos libertou O Senhor é o Senhor Moisés clamou a Deus E Deus lhe falou Ouça-me ao servo Eu sou o Senhor Sou o Deus de Abraão Lizaram e Chacó Sou o Deus que lhe chama Pra tirar o meu corpo Das mãos de Faraó Em frente ao mar vermelho Moisés parou Com o cajado na mar O mar tocou O mar se abriu Israel passou Do outro lado Miriam cantou Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Foi o Deus de Moisés Que nos libertou Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Foi o Deus de Abraão Que nos libertou Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Foi o Deus de Moisés Que nos libertou Amém ... Amém... Amém... Eu... Amém.